oi galerinha sejam bem vindos ao canal nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como instalar o aplicativo americanas no iphone para você estar instalando ele baixando vocês vão estar entrando na sua app store que é a loja de aplicativos oficial do iphone aí galerinha onde baixa todos os aplicativos no iphone vocês vão estar vindo aqui em buscar e vão estar buscando aqui em jogos novos apps artigos e mais por americanas o buscou por americanas tá vendo que o meu tá escrito atualizar por quê que eu tenho uma atualização para ele eu já tenho ele baixado aqui no meu iphone galerinha caso eu não tivesse ele nunca tivesse baixado ele no iphone ele já tá igual esse aplicativo aqui que tá escrito obter aí era só eu clicar em o ti e tá instalando e caso ele tivesse com um ano vimzinho aqui com a setinha para baixo é porque eu já tinha baixado ele no iphone eu excluí e tô baixando novamente entendeu galera e é isso aí você se tiver escrito obter se vocês nunca tiver baixado ele vocês vão tá clicando em obter aí aí ele vai tá pedindo a sua digital se o seu iphone for digital ou face ID se for de face ID aí vocês vão tá confirmando aí com a digital ou face ID aí ele já vai começar a baixar automaticamente galerinha já vai aparecer aqui na tela inicial do seu iphone espero que tenha dado para vocês terem entendido e é isso qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo nos comentários para estar tirando a dúvida de vocês e eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder e é isso deixa o like se inscreva no canal e tamo junto valeu galerinha e tchau